Combater esgotos clandestinos, é a Orla de Manaíra, aí tá ganhando reforço dos moradores que estão sendo notificados, inclusive, pra olhar esse problema desses esgotos que estão sendo jogados na Orla da nossa capital. Vamos dar uma olhadinha. Ederson é morador de Manaíra, bairro de Orla bonita, mas pouco aproveitada. Nesses 13 anos morando aqui, tomar banho de mar próximo à casa dele sempre foi impensável. Há 13 anos que eu resido aqui no bairro de Manaíra e sempre constatei essa poluição aqui na praia, essa rede de esgotos despejando águas sujas, águas de esgoto aqui na praia de Manaíra. Todo mar que banha a praia de Manaíra está frequentemente impróprio para o banho. O despejo irregular de esgoto é uma realidade antiga, mas que pretende ser mudada. Por isso, todos os moradores e comerciantes foram notificados pela Cajepa, porque podem estar, mesmo sem saber, contribuindo com essa situação. Todo o processo é cobrado e acompanhado pelo Ministério Público Federal. Segue a nossa pactuação no sentido de as instituições envolvidas se estruturarem para começar o trabalho, para começar o trabalho de varredura no início de 2019. Ederson, que também é síndico de um prédio com aproximadamente 100 moradores, já tratou de verificar se o condomínio está regular. Recebemos essa notificação da Cajepa de imediato. Nos dirigimos junto com o encanador à caixa de esgoto do refiro do nosso condomínio, aqui o Chateau Royal, e identificamos que estava molhada. Como a água estava molhada, a caixa estava molhada, consequentemente nós não estávamos com problema de ligações clandestinas. E é bom todos ficarem atentos, porque os responsáveis pelas residências e estabelecimentos comerciais com ligações incorretas serão punidos. Vão desde multa ambiental, interdição de estabelecimento de natureza comercial, fechamento definitivo da saída do esgoto para a rede pluvial, e medida de natureza criminal e até de ressarcimento de danos, danos à coletividade. Então tudo isso é possível que ocorra. Inclusive é horrível para os turistas que chegam e andam na nossa orla e veem o esgoto sendo jogado dentro da praia, no mar, à vontade, em abundância. É uma vergonha realmente. Vamos falar de água limpa.